Olá, tá começando o nosso Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás, e hoje nós vamos falar sobre o programa Meninas de Luz, um programa da OVG que acolhe jovens gestantes. Muita gente nem sabe que esse programa existe, é preciso ser divulgado essa informação, por isso eu tô recebendo aqui a Giane Abdala, diretora de ações sociais da OVG, seja muito bem-vinda. Obrigada. E que programa lindo, porque essas meninas precisam mesmo de apoio, né, são meninas ali, em sua maioria em situação de vulnerabilidade social, são crianças às vezes, de 10 a 19. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, tá começando o nosso Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás, e hoje nós vamos falar sobre o programa Meninas de Luz da OVG, que é um programa que acolhe jovens gestantes, dá todo o apoio ali necessário, e é preciso divulgar esse programa para que mais e mais pessoas tenham conhecimento dele, por isso eu tô recebendo aqui a Giane Abdala, que é diretora de ações sociais da OVG, seja muito bem-vinda. Obrigada Fernanda. Que programa necessário, né, Giane, porque são meninas muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, são muito novinhas, até crianças às vezes, de 10 a 19 anos, como é que é, que funciona? Que tipo de respaldo vocês dão a essas meninas? O programa Meninas de Luz, ele é um programa que tem um olhar integral a essas adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, gestantes em situação de vulnerabilidade social. Por meio dele, o governo do estado de Goiás e a OVG oferece, além de todo o apoio da equipe multiprofissional, atividades e outros encontros com o objetivo de fortalecer o vínculo dessa mãe com o bebê, dar um apoio para essa mãe que muitas vezes vem de uma situação de violência, vem de uma situação de uma família que não tem estrutura para poder apoiá-la nesse momento, porque, como você disse, são crianças até, né, nós temos, como é de 12 a 21 anos... É de 12 a 21, eu falei de 10 a 19. Somos de 12, é de 12 a 21 anos. Mas se acontecer da menina chegar mais nova, vocês abraçam também. Claro, claro. Porque acontece, a gente sabe, infelizmente. Acontece, né, porque nós temos, é um programa, é um serviço que é atificado pela assistência social, então, essa é uma, um recorte que é feito pela assistência social, mas é claro que o olhar da OVG e do Governo do Estado é de acolher essas adolescentes e jovens que precisam desse apoio nesse momento. Qual foi a menina mais nova que vocês já atenderam lá, a título de curiosidade? Olha, já tivemos com 12 anos. Essa semana passada estive lá, uma de 15 anos, já vi uma jovem de 16 anos que já estava na sua segunda gestação, porque a gente também trabalha isso. O objetivo do programa, ele é oferecer o apoio da equipe multiprofissional. Então, nós temos a equipe da psicologia, do serviço social, nutrição... Tem todo esse atendimento gratuito lá pra elas. Todo atendimento gratuito, educador físico, temos os laboratórios que trabalham a questão do artesanato, né, da cultura. Temos também várias parcerias hoje com qualificação pra essas meninas pra ampliar a oportunidade de integração ao mundo do trabalho. Porque o objetivo, ele é, nesse primeiro momento da gestação, é trabalhar temas e situações que oferecem esse apoio a essa gestante. Tem caminhamento pra exames também? Na verdade, a UVG, ela tem um trabalho muito integrado com a rede socioassistencial e a rede da saúde. Então, mas nós, nós temos hoje uma equipe que presta esse serviço no que diz respeito à orientação e acompanhamento. Então, nós temos a equipe da psicologia, do serviço social, nós temos a odontologia, que diz respeito à prevenção, porque a gente sabe que a saúde bucal dessas gestantes é muito importante, né, E a equipe de nutrição também, com toda a orientação e acompanhamento. Essa gestante, ela chega em que momento? Soube que tá grávida, ela já pode entrar no programa? Já pode entrar. Nós acompanhamos desde o início da gestação até quando o bebê completar um ano. Porque são palestras, são atividades, cursos, com temas muito voltados, no primeiro momento, para o cuidado da gestante, para a saúde dela, o cuidado com o bebê, trabalhar todo o fortalecimento do vínculo dessa mãe com o bebê. Então, nas nossas oficinas de artesanato, a UVG, ela doa todo o material para essa mãe produzir uma farmacinha. Eu estive lá mesmo semana passada, né, e vi a alegria dessas mães me mostrar, né, o que era o bebê e a farmacinha que tinham feito e mães novas. E tem a capacitação profissional dessas mães também? Tem também, nós temos também, além de todo esse trabalho de acompanhamento, nós temos a qualificação. Nós temos várias parcerias com o SENAC, Secretaria da Retomada, então são cursos de corte e costura, oficina gastronômica, mas também tem na área de gestão, na área administrativa, na área da beleza. Essas mães, elas recebem uma cesta básica também, a partir do momento que elas ingressam no programa, elas passam a receber quinzenalmente, é assim que funciona? Na verdade, a UVG, na verdade, o acompanhamento dessa gestante, ele acontece, né, durante todo o período da gestação e no pós-parto também. Então, todo o trabalho da UVG, ele acontece integrando os programas da UVG. Então, quando identificamos essas mães em situação de extrema vulnerabilidade e até em situação de insegurança alimentar, nós fazemos um acompanhamento, uma doação dos nossos benefícios que nós temos regularmente, que são as cestas de frutas e verduras do banco de alimentos e o mix do bem, que é um alimento produzido pela UVG no nosso banco de alimentos. Então, e quando, né, quando a UVG recebe doação de cesta básica, que isso não é um benefício regular que nós temos na UVG, mas sempre que nós recebemos, também repassamos para essas gestantes, nós fazemos uma doação também de filtros de barro, pensando também nessa questão da saúde, qualidade de vida dessa gestante. Tem o enxoval, o enxoval, ele conta com 14 peças, o kit de enxoval. Então, vai a roupinha, né, nós temos toalha fralda, tem o coelho, toalhinha de boca, tem a manta, tem fralda descartável também e um kit de higiene, né, com sabonete, shampoo, a banheira e as meninas de luz têm um item diferente das outras gestantes, porque nós ensinamos a usar o bebê canguru, aquele sling que nós produzimos também. É engraçado que você vai falando e eu vou imaginando essa jovem gestante, ela sendo abraçada, porque esse programa aí tem cara de abraço mesmo, é pegar essa menina que às vezes fica sem rumo, desesperada, sem norte, fala, vem cá minha filha, que nós vamos te dar um apoio, um suporte. É isso. É isso, que coisa linda. É acolher, é acolher, é apoiar, porque nós sabemos que uma gestação, numa idade como a dessas meninas, é uma gestação muitas vezes com problemas, né, são muitas dúvidas, muitas inseguranças, e assim, elas não têm na família, em muitas situações, um apoio, uma estrutura, uma orientação. Então, o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é acolher essas gestantes, é acolher a família, é oferecer toda essa orientação, capacitação e qualificação para que ela saia do programa com uma outra perspectiva de vida. Nós queremos transformar não só a vida da gestante, mas desse bebê e de toda a família. Com certeza. E a gente tem estatísticas, né, a gente falando de gravidez na adolescência, entre crianças, mais de 11 mil crianças e adolescentes engravidaram em Goiás em 2021, é a última estatística que eu tenho. É um número altíssimo, nessa semana a gente teve, inclusive, em Porangatu, uma menina de 14 anos, que ali no auge do desespero, ela deu à luz dentro do banheiro de casa, sem apoio da família, ele escondeu aquela gestação, que é muito comum delas fazerem, esconder a gestação e acabou matando essa criança, né. Então, isso é o auge do desamparo, do desespero total de uma criança grávida, porque é uma criança grávida, 14 anos. É uma situação de extremo desespero. Elas chegam muito pra vocês, assim, desesperadas, sem apoio, sem saber o que fazer? Sim, chegam. E algumas até em situação de violência. Então, o nosso trabalho é acolher, é orientar, é dar todo o apoio psicológico com a família, é trazer essa família pra esse momento importante. E uma coisa que a gente observa muito, e a gente faz um trabalho muito também pra encerrar esse ciclo, é que, assim, a avó foi mãe muito cedo, a mãe é mãe muito cedo. Pra ela é natural essa gestação numa idade precoce. A história se repete. Se repete. Então, nós também trabalhamos nesse sentido, pra orientá-la que realmente tem que ter um preparo, um planejamento melhor pra ter, né, a segunda gestação e que isso se replique, né, pras suas filhas. Às vezes, até o ciclo de violência, o ciclo de violência doméstica, sexual, ele é repetido ao longo das gerações, né? Ele é repetido. A pessoa, muitas vezes, está inserida nesse contexto e, muitas vezes, não percebe que sofre violência. É normal, né? Como você disse, vem vindo de geração pra geração. Gente, esse programa que a gente tá falando dele já há tanto tempo, Meninas de Luz, tá com inscrições abertas, né? Nesse momento, vocês estão atendendo 142 gestantes, mas cabe mais? Cabe. Eu quero deixar aqui esse espaço aberto, né, o VG, o Governo do Estado de Goiás. O Centro da Juventude Tecendo Futuro, ele fica no Jardim Novo Mundo. É onde está instalado, atualmente, o programa Meninas de Luz, porque nesse local, nós conseguimos oferecer mais apoio. Com atividades, né, esportivas, mas, assim, pra gestante, no caso do Pilates, né? Todo um acompanhamento ali de fortalecimento, as qualificações. E a gente, nós estamos com as inscrições abertas, mas é um programa que tem, sim, a busca ativa de forma regular. Então, essas gestantes, ou qualquer pessoa que souber, né, de uma pessoa que precise, procure o VG, procure o Governo do Estado. A gente, nós temos uma estrutura pra apoiar essas jovens e adolescentes. Então, quem estiver nos vendo nesse momento, que conhecer alguém nessa situação, então, espalhe essa notícia, essa informação, de que existe esse programa pra amparar essas meninas. Como fazer? Pra se inscrever? Pra participar? Tem que ir até lá? Eu vou deixar o telefone, que é o 3201-6972, que é da nossa equipe, mas pode se dirigir ao Centro da Juventude, Tecendo o Futuro, que fica no Jardim Novo Mundo, levando seus documentos pessoais, cartão de gestante, e lá tem uma equipe multiprofissional pronta pra receber, fazer toda a orientação, e já, essa gestante já iniciar as atividades. Essa menina, ela vai ter atendimento psicológico, pelo que eu tô entendendo, ela vai praticar atividades físicas, né, porque é essencial ali pra gestação, ela vai ter alguém em cima dela pra cobrar, que ela faça o pré-natal direitinho. Também, também. Ela pode ganhar o enxoval, então, é um negócio inovador demais. O programa, você disse que ele foi, inclusive, reformulado, melhorado em 2019. Isso, porque o trabalho de acompanhamento, ele trouxe agora outras, né, de 2019 pra cá, um outro escopo. Então, primeiro, esse trabalho de qualificação pra integração ao mundo do trabalho, e esse acompanhamento socioassistencial. Então, além do enxoval, ela consegue receber outros benefícios da OVG. Inclusive, né, quando o bebê nasce, a OVG tem outros benefícios, que é a fralda, é o leite. Então, a OVG consegue fazer essa integração. E é muito importante, também, entender que, nesse trabalho que a OVG faz, ela busca trazer temas pra trabalhar o autocuidado, o empoderamento dessa gestante. Inclusive, nós temos voluntários que fazem ensaio fotográfico com essas meninas. Isso é tão bonito. Melhorar a autoestima delas. Porque elas chegam acanhadas, querendo esconder a gestação. Não se orgulham, muitas vezes, da barriga do filho que estão esperando. Se sentem julgadas, discriminadas. É. Tudo isso. Se sentem, sim. É. E esses cursos de qualificação, você disse que tem costura também. Corte, costura. É, nós temos o de corte, costura. O que mais? Na área de gestão, né, área administrativa, na área de tecnologia da informação. É, temos também, ainda, é uma programação que vai acontecer agora em 2023, mas na área da beleza. É, e outros cursos também, na área de gastronomia. Ah, que interessante. É. Porque a boas-vindas, é dar as boas-vindas a essa jovem, a vida adulta, né? Porque a partir do momento que ela está esperando um filho, ela também precisa prover. Ela precisa trabalhar, ela precisa trazer recursos. É por isso que se diz que uma gravidez nessa idade traz um drama social enorme. Ela precisa se sustentar e sustentar uma criança a partir daí, né? É aí que entra esse curso de qualificação. Exatamente. Essa é a nossa preocupação. É conseguir oferecer pra essa gestante, pra essa jovem adolescente, um futuro diferente. É oportunizar um futuro diferente no mercado de trabalho. Então, temos vários cursos e temos alguns cursos que ela pode, algumas coisas que ela pode depois fazer em casa, né? Na área da culinária, do corte, costura. Então, esse é o olhar que o OVG, o governo do estado tem. É um olhar integral. É acolher, é cuidar e oferecer oportunidades. A qualquer momento dessa gravidez, ela pode chegar. Ela pode entrar no... Não precisa estar ali no comecinho da gravidez, não. Pode estar no final, inclusive. Vocês vão apoiá-la a qualquer momento. A qualquer momento. Porque ela pode permanecer no programa até a criança completar um ano de idade. Porque nós sabemos também quanto é difícil cuidar desse bebê, ter um olhar, inclusive, em relação ao desenvolvimento da criança. Então, a equipe da psicologia, nós temos voluntários. Falamos sobre isso. Nós tratamos sobre isso também. A única exigência é a assiduidade da gestante. Ela tem que se comprometer com o programa. É mais ou menos isso? Ela tem que se comprometer. Porque a gente precisa que ela tenha esse acompanhamento. Não é ir lá e receber um choval. Não é esse o objetivo do programa. É realmente oferecer a ela atividades, cursos, para que ela consiga passar por esse momento com todo o apoio e consiga trazer uma vida diferente para o seu filho e para ela. É interessante a gente fazer essa abordagem, porque de repente vai surgir alguém que queira só enxovar. Não é o intuito, tá, gente? É um programa completo. Então, foram dadas todas as coordenadas para quem quiser participar e quem estiver assistindo, que espalhe essa notícia, para que mais e mais pessoas saibam. É, seja um multiplicador. É importante que as pessoas saibam que a UVG, o governo do estado de Goiás, oferece esse apoio. Porque numa situação como essa que você trouxe, dessa criança de 14 anos, certamente ela não teve esse apoio, e muitas não têm esse apoio em casa, né? Com certeza. O medo, e nós estamos para receber e acolher. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. A gente fica por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?